A minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Sendo no primeiro jeito eu faço peça mal Sem sentimentos, Jesus, ninguém superficial Pra lá, meu top, pro dinheiro é igual Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tô pra cima que eu te passo visual Sou safada, madrinha, meu poder já é notórico Primeiro, seus desejos e era a gente no cartório Baby, relaxa, encaixa na vibe Os fãs de jogo, tu fica à vontade Hoje eu não tenho milho de detalhes Bebendo, tô com o top, no top, no top Andando assim mesmo, enquanto a minha whey Eu vou receber a récula 6 Eu quero fazer coisas que ninguém fez Do rap de bosta, não te tô na rima Quero sentar no trono, porque se quer me governar Fica com alguém pequeno e me vai te ensinar Fica com o meu nome, você vai ter que escutar Fazendo o diferente, isso eu não sinto pisar Fica com a minha energia, eles querem desfrutar A minha gente que trabalha se cessar Eu dou esse modo e multiplica sem parar É tudo o esforço que eu luto pra conquistar Seu senso vai até o quinto legal Só que eu empreender e já te faço peça mal Sem sentimento de luz e não se perdi sem algo Eu logo eu tô aqui pro dinheiro de pau Eles me criticam, mas querida é igual A paz tá pra cima que eu te peço ritual Eu sou safada, mas querida é minha coisa e ainda dói Me viram sem desejos e era agente no cartório Eu tô aqui pro dinheiro de pau Eu tô aqui pro dinheiro de pau Eu tô aqui pro dinheiro de pau Vamos lá.